E aí galera, boa noite loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, tá bom? Se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, brigadão de coração mesmo por você que usa o código Compra me apoiando e ajuda a manter o projeto, tá bom? Minha camiseta é muito louca na câmera, né? Vou catar umas listras Ah, do Hulk tá aqui, né? Tinha vindo ontem Homem-Aranha sem volta para casa do Tom Holland tá aqui, eu não peguei da primeira vez, provavelmente não vou pegar agora Eu gosto mais do Homem-Aranha Zero das revistinhas O pacotão vestiário do Puga tá na loja Ah, sai 500 e-bucks para mim pegar a asa delta e o envelopamento Ah, porque eu tenho a faísca agora, né? Bom, interessante, hein? Que eu pego essas asas delta, bem legal, então tá aqui Criadorzão brasileiro, pro player pra caramba Pacotão do Puga tá na loja Pacotão do Gears of War tá aqui Os itens de Natal também, todos aqui, né? Esse aqui eu já mostrei para vocês, o Wicked Morty faz um ano que tá na loja Os pacotões não tem nada de novo Clube Fortnite, vamos lá no topo Porque a gente tem a volta de mais itens de Natal O pisca-piscador tá aqui Globo de Neve Polareta Pisca-piscareta Estrela enfeitada Ó E também a coisinha fofa tá aqui Assim ela é legal Assim, pelo amor de Deus, ímã de Headshot Aqui ela, de jeito aqui, ela é legal Aqui embaixo a gente tem o pacotão Guardião Gluto, tá bom? Todos os itens A Jade Vermelha tá aqui com Bombardeira Sombria Os itens dela O Zero com envelopamento Especialista em reconhecimento A... como é que fala? A anjinha aqui, a Cupido, né? As luvas tinham voltado ontem mesmo Raspa de limão Capoeira Flamingo Rosa Tá aqui, não sei se tem muito tempo que ela não volta Destaque da loja de hoje Vai pro Homem-Aranha Sem volta pra casa, tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal Qualquer coisa Código CRITICAL Boa noite Falou